Siguiente, mano, bem-vindos a mais um vídeo dessa vez aqui, mais um vídeo de Pokémon Ruby e essa é a final da Liga Pokémon. Relaxa que ainda vai ter mais um episódio dessa série, então fica bem atento que logo, logo tá saindo no canal. Mais um, dois, três, não sei quanto vai ser exatamente, mas pode ter mais alguns episódios. Então, velho, deixa o joinha. Bora bater essa meta de mil joinhas aí, porque com mil joinhas trago mais um episódio dessa série. Mais alguns, né, porque essa série tá muito top. Então, velho, bora que bora que, mano, você não tá ligado, tá pegando fogo, mano, vamos que vamos. Joinha, se inscreve e, velho, comenta assim, quem você acha que vai vencer a Liga? O Goten? O Alan? Ou sei lá, qualquer outra pessoa, porque ainda não foi divulgar contra quem, afinal. Então, vamos lá, bora que bora, se inscreve no canal, ativa o sininho. E, mano, não perde os quatro vídeos que tem hoje, às 11h, às 3h, às 6h e às 8h. Bora que bora. Cara, eu nem vi contra quem é a final ainda. Eu tô ficando com um pouco de frio na barriga, cara. Ai, eu também. O que é isso aí na sua mão? Esse aqui é um aparato clemônico novo. Mais um? Nossa. O que ele faz? Esse aqui é diferente. Pra que serve, então? Ele meio que diz quando eu tô com dor de barriga. Cara, ele tá com tanto dor de barriga que ele não consegue nem falar direito. Bom, tudo bem, mano. Vamos lá, então, cara. A final é agora, só que eu ainda não sei quem foi pra final contra mim. Na verdade, eu nem vi, cara. Então, provavelmente vai ser uma batalha impressionante. Será que eu vou ganhar a liga, velho? Ah, cara, eu confio. Você consegue. Antes da liga Pokémon começar, eu perdi pra muita gente na batalha e... Foi horrível, cara. Foi horrível de verdade. Será que agora eu venço? Porque eu passei por muita gente. Gary, Trevor, sei lá. Foi muita gente mesmo. Até mesmo o Sawyer na semifinal. Que o Greninja me ajudou se tornando o Goten Greninja. Dessa vez vai ser diferente. Vai ser a final mais difícil que eu já enfrentei na minha vida. Se for contra realmente, contra o Alan. Eu não posso nem esperar o que vai vir pela frente, cara. Sério, vai ser muito difícil mesmo. Só imagina. Ele tem um Mega Charizard X. Vai ser muito complicado. Bom, tudo bem. Não importa. Vamos logo aqui. Vamos continuar em frente. E preparar pra essa batalha. Mano do céu. Eu tô ficando doido. Alguém me ajuda. Por favor, alguém me ajuda. Boni, Boni, cadê você? Boni, Boni, Boni. Boni, Boni. Cadê a Boni? Aqui. Boni, Boni, Boni. Amarra o meu sapato. Eu não vou conseguir. Ah, tá bom. Vai. Caramba. Esse final vai ser demais. Eu tô torcendo por você, Panaka. Estão ali? Ele chamou de Panaka. Tudo bem. Muito obrigado, senhor. Bom, eu vou vencer. Pode deixar. Eu acho que agora é a hora, hein, galera. Ai, ai. Eu acho que dessa vez eu vou chegar até o final. Eu não vou decepcionar. Prometo pra todos vocês. Todos vocês. E eu, meus Pokémon, fizemos uma promessa. Chegaremos até o final da Liga Pokémon. E não perderíamos. Não mesmo. É uma promessa que a gente fez pra nós mesmos. Ah, cara, você consegue. Você chegou até aqui. Eu sei. Eu confio. Só que... Ai, ai, tá. Só que eu achei que seria mais fácil. Todos os treinadores que eu enfrentei aqui foram incrivelmente difíceis de ser enfrentado. Sei lá. Foram como se eles tivessem melhor. E a última Liga, que foi em Nova, eu perdi. E eu não queria ter perdido ela. Foi pro meu parceiro Luizão, mas... Foi uma batalha incrível. Que... Acabou que no último Pokémon ele conseguiu me vencer. Mas tudo bem. Dessa vez, eu juro pra vocês. Eu não irei perder. Vamos. Uou. Caramba. Então essa é a arena da final da Liga Pokémon Carlos. Uou. Tem muita gente assistindo mesmo. Oi, Serena. Você vai conseguir. Boa sorte. Boa sorte. Para você, hein? Pode deixar. Eu vou conseguir, cara. Eu não vou desistir dessa. Vamos que vamos. Essa batalha vai ser a batalha mais importante da minha vida. Temos que estar preparados. Bom, vamos escolher meu time. Ai, ai. Meu. Olha isso. Que arena magnífica. Tá muito bonita. Bom, tudo bem. Vamos acessar aqui o computador. Ok. Tudo bem. Vamos lá. Eu tenho todas essas coisas aqui. Eu acho que o Telon Frame nunca pode faltar num time, meu. O Skiddo. Quer dizer, o Gogot agora, né? Hoje em dia. Também não. Noiverno se provou um ótimo Pokémon para batalhas contra... Bom, contra os maiores Pokémons. Eu sei que ele tem um Tyranitar. Então o Malamar vai ter que ficar de fora. O Gogot continua no time. E o Air Slash é um dos Pokémons mais experientes. Então ele tem que continuar. Então vamos de Greninja. Telon Flame. Gogot. Noiverno. Gudra e Air Slash. Esse será meu time para a final da Liga Pokémon Calus. Ai, ai. Eu nem falei com o Alan nessa liga ainda aí. Bom, ele já se provou ser um baita. Mas um baita treinador mesmo. E olha o time dele ali. Caraca. Bom, tudo bem. Vamos logo. Vamos ver quem vai vencer a Liga Pokémon Calus. Ei, Alan. Preparado? Finalmente chegou. Hum. Também estou preparado, cara. Hã. Ai, ai. Eu sonhei com esse dia há muito tempo. Mas eu imaginei que fosse a final contra você. Então você realmente decidiu vir para a Liga Pokémon Calus, hein? É. Eu resolvi vir. E olha. Essa aqui será a nossa última batalha. A batalha decisiva. É, eu sei. Mas acho que você tem muito aí a aprender. Tudo bem. Seu poder de luta é de 10 mil. Ah, bom. Você não vai entender o que eu estou falando. Mas tudo bem. Hã. Vamos logo. Eu vou começar com você, amigão. Vamos lá. E vai, Gogote. Escolhe você. Ok, a batalha vai ser muito épica. Meu Deus. Os Tyranitar versus Gogote pela final. A final da Liga Calus. Plateia, se preparem. Essa vai ser a maior batalha que virão no ano. No ano. Ai, ai. Tudo bem. Vamos tornar o mestre Pokémon de Calus. Agora. Ai, ai. Tudo bem. Vamos lá. Ataca ele. Dá chifrada. Ah. Vamos, vamos. Caramba. Ele mandou bem. Ele mandou bem. Calma, calma, Gogote. Agora, Gogote. Use a folha laminada. Ah, caramba. Um ataque. Meu Deus. Ele está mandando muito bem. Estar em trás dele é muito bom. Vamos, esquiva. Oh, boa. Gogote, calma. Ai, ai. Tudo bem. Tudo bem, Gogote. Vamos lá. Ah, por enquanto eu recupero a minha vida. Esse ataque é muito bom. O Gogote consegue recuperar a vida muito bem. Gogote, vai se esquivando. E tenta dar uma chifrada nele. Vamos ver. Caramba, Gogote. Você foi bem, amigão. Tirou bom dano dele. Uou. Oh, o Goten foi superado pelo Tyranitar pela primeira vez. Não dá para acreditar, mas Alan mandou muito bem. O que o Goten irá fazer? Tudo bem. Vamos lá. Vamos com você. Air Slash. Ah, esse Pokémon é perigoso. Vamos. Dança das espadas. Pulso Sombrio. O que? Pulso Sombrio? Caramba, foi muito efetivo. Calma, calma. Tudo bem. Use a espada. A defesa da espada. Vamos. Se defenda melhor. Não, Air Slash. Caramba. Air Slash, calma, 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 calma. Vamos de novo. Acerta ele. Acerta ele direto. Vamos. Caramba. Beleza, a defesa da espada funcionou. Agora dá um ataque nele. Vamos, Air Slash. Caramba. Não, Air Slash. Esse é seu máximo? Ah, droga. Foram dois Pokémon os meus. Meio que de uma vez. O Globo acho que conseguiu dar uma vestida, mas o Air Slash nem acertou o Tyranitar. Tudo bem. Dessa vez eu vou ir com o Noivern. Tudo bem, Noivern. Use o cortador dos olhos. Que fechoso. Relaxa que você vai ver. O Noivern dando de tudo. Vamos, Noivern. Vamos vencer. Caramba, caramba. Ai, ai, Noivern. Tudo bem. Use o Boom. Burst. Essa não. Ah, e mais uma vez. Boom. Burst. Mesmo assim. Cara, mesmo enfrentando o Tyranitar de igual para igual. Ele está dando um baita dano. Oh, venci o seu primeiro Pokémon. Ok, parece estar fazendo uma reviravolta na batalha. Mas mesmo assim está em plena dificuldade. Hum, Fezzet, eu escolho você. Hum, Fezzet. Hum, entendi. Agora temos, bom, sei lá. Tudo bem, ele está com um Pokémon a mais. Isso eu já percebi. Vamos lá. Garra Sombrias. Vamos, Use Noivern. Calma, calma. Caramba, Garra Sombria não funcionou. Cortador dos Ares. Rocha, amigão. De novo, Cortador dos Ares. Esquiva. Não, não vai ter como esquivar dessa, não. Ah. E agora? Mais uma vez o Cortador de Ares. Use o ataque rápido. Ah. Mais uma vez. Alan, venceu o Pokémon de Goten. Goten já perdeu o Govote. Ares. 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 Agora só sobraram três Pokémons. Qual ele escolherá? Amigão, se prepara. Telonflame. Vai! Ah, interessante. Rajada no fogo. De uma vez. Tchau para o seu Pokémon. Ah, B-Sharp, eu escolho você. Hum, B-Sharp. É uma boa escolha. Porém, não vai ser o bastante. Para o lança-chamas. Ah, não. Eu falei que não seria o bastante. E de novo, use o carga de fogo. Ótimo. Bom, acho que igual a lama de Pokémons, né? Parece que sim. Bom, tudo bem. Metagross. Vai! O quê? Metagross? Boa, Telonflame. Você já enfrentou dois e venceu os dois. Agora vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, se esquiva. Vamos! Ah, acabou com ele. Ah, caramba. Ele mandou bem, ele mandou bem. Vamos se esquivando de novo. Vamos se esquivando. Vai, use o confusão. Nossa, ele confundiu o Pokémon. Agora dá a investida. Não, 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 Telonflame. Caramba, ele tá esmagando o Telonflame. De uma vez só. Você vai precisar de muito mais. Carga de fogo! Boa, acertou. Não, Telonflame. Obrigado, amigão. Você foi demais. Agora, tem só mais dois. Gudra! Vai! Ah, difícil, mas difícil. Eu sei que vai. Se prepara para... A cauda de água! Muita agilidade. Não, esquece. Vamos lá, vamos lá. E mais uma vez. A cauda de água! Ah, ótimo, amigão. Muito obrigado, Gudra! Wevile vai! Uou! Uma batalha que eu não esperava realmente era o Wevile versus Gudra. Hum, ótima escolha. Mas, tome o Outrage! Hum, hum. Ha, ha, ha. É? Mas não. Nunca foi tão fácil me vencer. Parece que só me sobrou uma opção. Charizard, agora é com você, amigão. Ah, caramba. Ele tem o Charizard mesmo. Ai, ai, ai. Complicou de vez. Complicou de vez. Eu vencei o Gudra de uma vez. Aí me complica mesmo, mesmo, mesmo. Vamos. Ai, caramba. Ai, caramba. O que ele vai fazer? Ah, ele acabou com o Gudra. Ele acabou com o Gudra. Tudo bem, tudo bem. Só tem um Pokémon. Oh, que batalha impressionante! Um contra um. E eu sei que Pokémon está faltando do Goten. E vocês também sabem. Grey, Grey, Greninja! Ah, escolho você, amigão. Bom, vamos lá. Vamos equilibrar isso aqui, então. Como assim? Ah, vai. O que? Peraí, peraí. Não, 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 não. Mega Evolução do Charizard! Na nossa última batalha eu não usei isso, você lembra? É impressionante! Mega Charizard. É, realmente você não tinha usado isso. Agora. Vamos lá. Goten, Grey, já. Até o fim! Ah! A batalha está de igual para igual. Está de igual para igual. Isso eu posso te garantir. Use o... Bom, tudo bem. Use pulso sombrio. Vamos! Acaba com isso de uma vez! Ah! A batalha. E a Liga Pokémon foi vencida pelo melhor treinador de Carlos esse ano. Goten de Palette! Caramba! Eu venci a Liga Pokémon! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah com você, e agora é hora de eu receber o meu troféu vamos logo, vamos recebê-lo e Godain recebe a premiação como o melhor treinador de carros e o mestre pokémon de carros, meus parabéns também aos outros participantes e agora é hora e agora é hora